Fala aí pessoal, o cabal está cheio de hacker. Assiste esse vídeo que eu gravei 5, não me acostumei com essa porra de câmera, 5 hackers em um vídeo só, depois comente. Ah, tá atirando. Na Pax, você é mais... O Leone é meu pai, mano, eu falo mesmo. Eu falei. Deixa eu pegar o portador. Minha mãe morreu, mano. Deixa eu pegar o portador. É 500kk o portador aqui, tacado, não tá, Leone? 500kk, pra mim eu doaria. Pô, 500kk aí, Leone, eu fico feliz. Mano, é o seguinte, mano, eu vou matar todos vocês, mano. Eu sou o Leone, eu vou dar um hit em cada um. Paratona, paratona. Ô, Maradona, só pela sua voz dá pra mostrar que você não tem peteiro no saco pra falar comigo, foi mal aí. Ô, louco, mano, aí não, hein. Aí você não me ofende, mano. É verdade, o Chica, o carinha da Rising Garden. Ui, ui, ui. Ah, ofende. Chica é ladrão, dá moral pra ele não. Chica é ladrão. Você, eu preciso de alza, mano. Chica é ladrão, o boco Sheila Maria. O que mais que vocês estão falando de mim aí, ó? Vai, pode falar. Eu sou o Hacker. Ah, eu sou o Hacker, uau. Quem sabendo que TG é quatro da manhã, você tava aí, ó, Homem-Aranha. Ô, Lô, nem até a você, mano. Ô, louco, cara, você tá achando que eu sou o Hacker também. Ô, 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 atenção. Obrigada pela atenção. Lô, mano. Só você mesmo. Mexerica. Oi. Fala, Jonathan. Quem sabendo que você tá o Homem-Aranha nas TG aí? Homem-Aranha, olha só, cara. Tá falando que eu tenho superpoderes também. User, enter your channel. É o Papao, né? É a esquina de jogando. Ah, né, cara? Nossa, que tanto de povo nesse aí no TS aqui, mano. É, tá dando sexta básica no TS aqui agora, né? Não, não, não. O User, né, tem que estar risada demais, cara. Tá dando sexta básica no TS. Eita, veio muita gente. Muita gente, velho. Os caras tá feliz só porque entrou tanta gente na TS. Muita gente. Ô, Léon, isso aí é tudo pra ouvir sua conversa, hein? Que bom. Vale um dano imenso, mano. Programinha no capeta. Na moral, baratão, você chora demais, mano. Apanha, apanha, que nem um cachorro velho inventa coisa, mano. Velho, tá fazendo onda isso daí, cara. Só falo uma coisa pra você. Dá voz, Black. Qualquer coisa que, tipo, acontece, hack, essas coisinha, alguém toma um dano meu, fala que eu tô usando hack, mano. Puta, que frescura da play. Ô, obrigado pela... Koko fala, é... Caramba, pela... Ó, uma coisa que eu falo pra vocês. Ai, ai. Fure e Frenese, só isso. Fure e Frenese, Mbm1, Aura, Água Sagrada, ajuda pra canal. Ô, Leona, espera só um buto aí. Ô, Toco, cê não vai na TG, não, cara? Na TG, doidão. Tô aqui na... Vira louco aqui com o cara. Ô, Tio, cadê você, Johnny? Ô, Leona, quem sabe que correu pro Baratuno X1 de portador sem ele? Então, né, velho? Eu corri mesmo, mano. Porque eu tava... Não tava gritando nada, né? Ai, eu achei estranho, né, cara? Não gritar nada tudo. Eu tô usando mano. E ele fala que eu sou estranho, né, mano? Então, velho, eu falei que cê é estranho, mano. Eu achei muito estranho tudo. Nossa, eu falei que cê é estranho, eu achei estranho. Então, mas do mesmo jeito, cara. Eu achei muito estranho tudo. Mas depois eu fiquei observando, mano. Anel da sorte da sorte, velho. Que bom. Pois é. Na hora que eu usei anel da sorte, mano, comecei a gritar nos outros. Ai, Lula. Ô, Bloodsick, tanto teste aí, mano? Tô aqui, pô. Ô, Tio, me pressa que eu cair, eu te parco depois que eu saí da TG, Zé. Eu esqueci de botar os Zawzies aqui, mano. Ê, o Toca tá pobre, cara. Tá pobre, tá? Não, mano, os Zawzies tá no Charlar, velho. User left your channel. 4 bi no Toca, alguém quer? Ô, Lone. Água sagrada mais pra eles. Eu preciso de mais não, Toca. Como é que ficou com vocês, Marco? Voltou com a água? Voltou com a água. Nossa, Leona, eu fiquei sabendo mais um trem seu aí, é verdade? Tô louco. Você tá usando arte de arqueiro, tudo junto assim, urso. Eita, porra. Eu tô fazendo isso. Caraca. Eu tô usando o papo aqui agora na TG, que o Leona usa sangrento de G1, hein? Mas G1 tá usando sangrento, né? O Leona usa sangrento, porque o Leona tá usando barragem, né? A Leona fica... A Leona fica... Agora o Baratun tá dando barragem. O Baratá tá da barragem. E a Leona dá estrelas. A Leona dá balo, mano. Vocês não entendem? A... 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 O moço! É Leona dançada ele viu por isso é forte! Ó você encheu seu fã no cu! O moço! É verdade moço! Vou jogar pg pra pontuar em! O moço! O moço! O moço! O leona moço! O moço! É verdade que você ta usando o ar sandano! O moço! O moço! O moço! Ô o Jonadoni! Ele ta na sala de cima o Jonadoni! Ô doco! Bora subir! Vamos 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 vamos! Vamos ver de volta que viara! Sai de cima! Mais 500? Que bobo! Ah eu nem me prometo que eu sei como que eles já são! Você pode dar um pê de aqui que eu sei que você que hack! Leona! Oi! Brinks ai que você! User left your channel! O moço! Mano é muito manco isso! Na moral! Ô saque essa luz ai de perto de mim por favor! Ou mais brilhante! O rei manda o escudo ali fazer um favor! Ô temi! Kpt! Rapaz! Tchau perdeu o tempo! A arte do aaa mais a arte do urso! Sangrento! Do... Pus frenesi junto! Cê ta irritando o 8k né safado! Procura no google! Hack do leona! Eu vou achar! Pô foi o leona que fez! 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 O leona que fez! Leona do céu! Cê ta que nem o zé panda! Põe assim! Esmigol.... Esmigol1.0! Tchê ta eu! Usher joined o seu canal! Esmigol1.0! 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 Hey! Wake up! User joined o seu canal! Bo 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 bo! Bo bo! Ô Leona! Famo lá! Vá pra 12k leona! Moço! Moço! Hey! Wake up! É... De guardião! Ela tira o moço! com o fúria eu chego a tirar 13k Ô louco, BM3 mano Não, não, BM3 não, só tem dano Você não tem não, opa, foi mal Ô, é verdade, você é arqueiro, desculpa aí, foi mal Tem cúmplice gato, tem danos críticos Foi mal, né, o cara que gastou 400 reais num geamanco, foi mal Então, né, cara, é 400 reais num geamanco Aí que tá, é meu dinheiro, né, fazer o quê? Não precisa, não depende dos outros, né, sabe? Eu sou raiva, vou perder meus germos Ô barato, é melhor você ficar calado, barato Que vai ser melhor você, barato Fica quieto, mo Ah, por favor, fica quieto, você também trabalha Tem criança, não ganha ser eu É então, né, cara O hacker aqui, ó O hacker aqui, ó Quem é a criança? Quem é a criança que tá fazendo essa bagunça no pé? Não, ó hacker aqui, ó A criança? Eu já vi a manna dele pra level 1, né? Eu já vi a manna Como é que o gay bota a manna level 1, cara? Ele quer me cortar a manna? Tá na guild, mo Aqui, ó Aqui, ó O que que eu tô fazendo, mo Nossa, mano, como que pode? O hacker correu atrás de mim de BM2 atravessando a parede e ainda morre, mano Isso velho Que cena de uma puta de hacker, mano? Que cena de uma puta de hacker, mano? Ali, ó Olha a distância com o hacker que tá atacando É, eu tô vendo Ele, ele é o hacker, ó Viu, ó Viu? Aham Olha ele aí, ó Nossa, gravei tudo, mano Tá vendo como ficar, tá vendo porque não vai adiantar Não sou o professor linguiça, sou o professor Gilafales É, foi isso que eu quis dizer Desculpa, com licença Passo e bem Obrigado Volte aqui, seu fã User left your channel Na verdade, ela já faz três modos que ela já perdeu Três modos Eu já liguei tantas e tantas vezes e não conseguiu Hoje eu vou dar aula pra minha amiga Não, pra ela Pode Pode crer Não, pra ela 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 olá 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 tô gravando tô gravando sai a voz quando tu grava tô aham ó ó ó olha lá ó ó ó ó ó olha lá ó olha o trágico rápido não nossa mano o usuário se juntou no canal olha lá ó ativou o bm2 ó mas ô Jonathan os óbvios que eu tô usando aqui tem é tudo taxa 4 não tem olha lá rapaz olha lá rapaz não sei o assunto user left your channel equipou um de e aí taxa 4 é que tava na e aí eu quero gastar dinheiro tá bem mais ataque mágico o o e aí e aí e aí e aí